Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A maioria das instalações elétricas não seguem as normas adequadas. Dor de coluna é responsável por afastar por ano 160 mil pessoas do trabalho. Número da desigualdade e a concentração de renda no Brasil. Esgoto continua contaminando o rio Xingu. Os cuidados na gestação e a importância do pré-natal. E na entrevista de hoje vamos falar sobre feminicídio. E no quadro Fazendo o Bem vamos conhecer o trabalho da Casa do Pão. Hoje é quinta-feira, 7 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de acidentes elétricos. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, em parceria com o Instituto Brasileiro do Cobre, mostrou que a maioria das instalações elétricas não seguem as normas adequadas e podem oferecer risco aos usuários e provocar acidentes. A pesquisa computou 1.319 acidentes de origem elétrica no Brasil só no ano passado. Destes, 599 foram fatais. Precisa antes de mais nada ser levado dois cenários em consideração. A procedência do material que foi utilizado e o profissional que fez a instalação. Então a gente alerta a população de forma geral que existem manutenções preventivas que precisam ser realizadas de 5 em 5 anos, via de regra. Mas assim, precisa ser levado em consideração o tipo de material que foi empregado para a primeira instalação. Grande parte dos acidentes elétricos registrados no Brasil está ligada a instalações irregulares. Os famosos gatos. Aqui no Pará, só no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 103 mil gatos. Destes, 45% são em Belém. A Celpa entrega até a casa do colaborador, mas a instalação interna fica sob a responsabilidade do próprio cliente. Que deve chamar profissionais devidamente habilitados e qualificados para estar fazendo não só a manutenção, a própria instalação da energia dentro da sua casa. Além do furto de energia ser crime previsto, de acordo com o Código Penal Brasileiro, uma instalação irregular ou mal feita compromete seriamente a segurança dos moradores. Uma instalação mal feita pode levar a fuga de corrente, que consequentemente pode levar problemas, acidentes com as pessoas da residência, e muitas vezes podem causar inclusive acidentes fatais. No ano passado, a Celpa registrou 5 acidentes no Pará, sendo 3 fatais. Para evitar estas situações, apenas profissionais da companhia elétrica podem fazer manutenções na rede de energia. As ligações clandestinas, os famosos gatos, eles acabam trazendo uma série de prejuízos para a população. Dentre eles, a interrupção no fornecimento de energia, a população acaba sendo a principal prejudicada. E um lembrete muito importante, apenas os profissionais devidamente habilitados e qualificados, nesse caso os profissionais da Celpa, podem estar intervindo nas redes elétricas. O programa interdisciplinar Trópico em Movimento da Universidade Federal do Pará mediu a quantidade de gás do efeito estufa, em especial o gás metano, no lixão do Aurá, na região metropolitana de Belém. O resultado revelou que, ao longo do tempo, o lixão emitiu gás estufa, equivalente à queima de 34 mil hectares, que representa 340 quilômetros quadrados de floresta. O gás metano produzido pela decomposição da matéria orgânica é muito comum em aterros sanitários e lixões. É o segundo componente antropogênico mais importante para o efeito estufa. Ao ser comparado com o dióxido de carbono, ele é mais perigoso, uma vez que a mesma quantidade de metano chega a ter 25 vezes mais impacto sobre o aquecimento global que o carbono. E agora vamos falar de saúde. A dor na coluna é responsável por afastar, por ano, 160 mil pessoas do trabalho. As dores podem ser causadas por uma série de fatores, entre eles, um mais recente, o uso inadequado do celular. Má postura, braços levantados, cabeça baixa. A posição em que a maioria das pessoas fica quando está mexendo no celular pode trazer sérios danos à coluna. Então, alguns problemas ortopédicos, né? Como tendinites, hérnias também, se for no caso da cervical, problemas no cotovelo, problemas no ombro. Então, dependendo da postura que você estiver adotando, vai comprometer uma parte do corpo. Dependendo da posição que você ficar, ou deitada com vários travesseiros na cabeça, ou então sentada com a coluna curvada, às vezes pode aumentar a sobrecarga na coluna, principalmente na cervical. Estudos falam que até 28 quilos a mais de sobrecarga, se você ficar com o celular, com a cabeça abaixada. Então, isso daí, com o passar do tempo, vai lesionando aos poucos, vai criando artrose, até virar uma hérnia de disco. 9 em cada 10 brasileiros têm um celular e passam, em média, 3 horas por dia com o aparelho na mão. Se antes a procura pelos médicos ortopedistas era por causa de lesões de esforços repetitivos no trabalho, agora o mau uso da tecnologia tem levado cada vez mais gente aos consultórios. O problema é que o celular não é nada ergonômico. Não tem uma posição ideal que todas as articulações fiquem protegidas em 100%. Então, o ideal é você estar com a coluna sempre reta, se possível, deixar o celular na altura da cabeça, só que aí mudando de posição, mudando em relação ao ombro, porque vai comprometer. Se você puder usar também o computador, seria melhor, porque ele é mais propício para isso do que o celular. Então, poder alongar também é uma forma de se proteger, de prevenir, porque antes de tratar, a gente tem que pensar primeiro em prevenir, alongar de 10 em 10 minutos, mudar de posição, tentar as formas mais ergonômicas possíveis para não lesionar nenhuma articulação. Dedos que não param de digitar. Quem passa bastante tempo no celular acaba repetindo movimentos. O esforço repetitivo pode trazer lesões para os dedos, punho e mãos. Começa com uma tendinite, que no caso é uma inflamação nos tendões. E aí ela pode se agravar para as tendinopatoses, entendeu? E aí sim fica crônico. Depois que ela já se instala, aí sim precisa fazer um acompanhamento médico e de fisioterapia também. E aí, por exemplo, no cotovelo, ela pode dar epicondilite, no ombro, doenças relacionadas ao manguito rotador, no punho, síndrome do túnel do carpo, na mão, algumas patologias como a síndrome de Decker-Van, na cervical e na torácica pode ocasionar ou artrose ou então a hérnia de disco, que aí já é uma complicação bem mais grave. Quem precisa usar o celular por bastante tempo, é importante que faça exercícios para não comprometer as articulações. Uma pessoa que tem que ficar no celular, então o que ela pode fazer? Ela pode parar, dar paradas de meia e meia hora. Nessa meia hora ela pode alongar. Tem vários tipos de alongamento para o punho, para os dedos, cotovelo, ombro, coluna. Então, até mesmo um simples espreguiçar também já estimula as articulações e também não deixa que ela fique muito tensa, muito sobrecarregada. Agora, se o usuário já começou a sentir alguns sintomas, como dores, desconfortos, fraqueza muscular, é bom procurar ajuda profissional. Primeiramente, ela vai ter que procurar um médico. Esse médico vai passar alguns exames, principalmente a ressonância magnética, detectando algum problema, aí sim vai ser encaminhado para o fisioterapeuta. E aí a gente vai tratar, dependendo da patologia, a primeira coisa que a gente pede é pausas, é intervalos. E dependendo da situação, às vezes até 30 dias sem mexer no celular, para poder dar um intervalo para a musculatura, para o tendão se recuperar, para não agravar mais ainda. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu nesta quarta-feira a permanência da suspensão por tempo indefinido do licenciamento da mineradora canadense Belo San em Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. Além da manutenção da suspensão da licença, o Tribunal ordenou a realização da consulta prévia, livre e informada, nos moldes do que é previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A consulta, de acordo com o Tribunal, deve seguir o protocolo de consulta elaborado pelos próprios indígenas. As comunidades Juruna e Arara da Volta Grande do Xingu deverão ser consultadas sobre o empreendimento e o Estado do Pará, que licencia o projeto da Belo San, só poderá dar prosseguimento após essa consulta. Uma das alegações da empresa era a de que a consulta prévia, apesar de ser lei no Brasil, não está regulamentada. Com a adoção dos protocolos de consulta elaborados pelas próprias comunidades, o Tribunal afastou a necessidade de regulamentação. Infelizmente, todos os dias, milhares de mulheres são vítimas de violência em nossa cidade, uma realidade que está bem presente na vida dos brasileiros. Uma briga se torna uma agressão que pode se tornar um assassinato. No Brasil, a taxa de feminicídio é a quinta maior do mundo. O feminicídio é o crime de assassinato intencional de uma mulher, justamente pelo fato de ser mulher. Trata-se de um crime de ódio contra mulheres, justificado por uma história de dominação da mulher pelo homem. O feminicídio abrange desde o abuso emocional até o abuso físico ou sexual. Na entrevista de hoje, vamos falar com a delegada Janice Aguiar, da Delegacia da Mulher. Vamos falar sobre a lei do feminicídio, as características deste crime, a relação com a lei Maria da Penha, as punições, como agir quando a mulher está sendo agredida ou violentada e a quem pode denunciar. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A lei do feminicídio foi sancionada em 2015 e demonstra a importância da luta pela igualdade de gêneros aqui no nosso país. Para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre esses crimes cometidos contra as mulheres, aqui ao meu lado está a delegada Janice Aguiar. Ela é titulada Delegacia da Mulher aqui de Belém. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode ligar para a gente ou enviar um WhatsApp através do 988023444. A gente responde para você. Delegada, vamos começar falando sobre esse feminicídio. O que caracteriza esse crime contra a mulher? O feminicídio é o crime de homicídio cometido contra a mulher pela questão dela ser mulher. O agressor não pratica o crime baseado em outros fatores. E sim, ele mata, tira a vida daquela mulher porque ele acredita que ela lhe pertence, que ela é um ser sem valor, que ele é mais importante do que ela. Então, ele pode dispor da vida dela. Então, existe a questão da mulher. O crime de homicídio cometido contra a mulher por ela ser mulher. E quais são as principais características? Onde a gente encontra mais facilmente o feminicídio? O feminicídio pode acontecer dentro de uma relação doméstica e familiar. Ou então, como a gente estava conversando ainda agora. Se uma mulher estiver andando na rua e ela for estuprada por um agressor e depois ele resolver tirar a vida dela por ela ser mulher, aí sim é o feminicídio. E o feminicídio, doutora, na legislação, ele vem para agravar esses crimes cometidos contra a mulher? Ele qualifica esse tipo de crime? Sim, ele trouxe uma agravante ao crime de homicídio. Porque antes do advento da lei, o crime praticado pela mulher, contra a mulher, por ela ser mulher, não tinha esse atendimento especial que tem agora. Agora, a pena é mais grave, a sanção imposta ao agressor é mais grave. E doutora, essa lei, ela abrange outros tipos de violência contra a mulher, como a violência verbal, a agressão física ou somente no caso de morte? Não, o feminicídio é homicídio cometido contra a mulher por razão dela ser mulher. Os outros crimes praticados contra a mulher por questão de gênero, eles têm que ser enquadrados ou dentro da lei Maria da Penha, se for dentro de uma relação de violência doméstica e familiar, ou então dentro do Código Penal, se não houver essa relação doméstica e familiar. E como é que a gente pode avaliar a realidade desse crime aqui na nossa região metropolitana? É, nós tivemos esse ano já alguns casos registrados na DEAN, infelizmente de maridos que mataram suas esposas. no Pará também nós temos uma estatística não elevada, mas um número substancial. Agora, o que é importante dizer é que esse número, ele é fruto da nova legislação, porque antes não se tinha o feminicídio, se tinha somente o homicídio contra a mulher. Então, o que se tem ideia? Que aumentou porque agora tem a capitulação penal certa, que é do feminicídio. Então, você vai ver antes de 2015, não se tinha esse número. Agora se tem por causa do advento da lei. Existe uma forma, doutora, da gente identificar os principais fatores que levam para um feminicídio? Como essa mulher que está dentro de uma relação pode identificar aí que, de repente, ela pode ser uma futura vítima? Dentro de uma relação doméstica, sim, é possível. A mulher, ela pode identificar no agressor a mudança de comportamento, as ameaças, a violência física é um indício. Às vezes o crime, ele começa com uma ameaça, depois ele parte para uma violência física, um tapa, um soco, e ele pode se incuminar num feminicídio. Então, é importante que a mulher faça a denúncia desde o início. Quando ela começa a ser vítima da violência do seu companheiro, do seu marido, doente da sua família, é importante que ela denuncie. Porque essa violência pode aumentar, sim, e culminar num feminicídio. Até porque, doutora, aqui no Brasil a gente ainda tem a questão cultural muito forte, que o homem está sempre acima, ele tem poder sobre a mulher. Você acredita que isso contribui muito? Contribui. É ainda uma questão cultural, uma questão de educação. A violência contra a mulher, ela é cultural. Tem que começar na base, tem que começar com a criança, ensinar que menino e menina têm os mesmos direitos, que o menino não pode agredir a menina. Começa na família, fazendo o seu filho respeitar a irmãzinha, fazendo o seu filho lhe respeitar como mãe. Porque se a criança tem um exemplo ruim dentro de casa, provavelmente ela vai seguir esse exemplo no futuro. Então a violência ainda é cultural. A senhora mencionou que a mulher, ela pode fazer a denúncia, ela deve fazer a denúncia caso ela esteja sofrendo algum tipo de agressão dentro do seu ambiente familiar. Mas caso ela não denuncie, outra pessoa pode denunciar por ela? Pode. Existem dois números de telefone, que é o 180 e o 181, que são os dias que denúncia, que a própria vítima ou um vizinho pode fazer anonimamente, não quer se envolver, não quer ser identificado. Ele pode fazer essa denúncia anônima, que ela chega até a delegacia, delegacia da mulher ou então a delegacia do bairro mais próximo, e aí a equipe vai investigar, vai até o local, para verificar se aquela situação é verdadeira. Sendo verdadeira, a vítima é encaminhada para a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Quando a gente fala de violência contra a mulher, muitas pessoas, até a própria vítima não denuncia, por medo, doutora, da questão da exposição que ela vai ter, que a família dela vai ter. Dentro desse processo de violência contra a mulher, é sigiloso? Como é que é esse trâmite no ambiente da delegacia? Dentro da delegacia, a gente tem que pegar o depoimento da vítima, pegar o depoimento de testemunhas, porque às vezes o crime não deixa vestígios, o crime é uma ameaça praticada entre quatro paredes, não tem como fazer uma perícia de lesão corporal, uma perícia que deixa vestígios. Então, às vezes, quando a ameaça não é feita através de WhatsApp, o e-mail, ou não é testemunhado por outra pessoa, aí vai somente contar o depoimento da vítima. Mas se tiver uma testemunha, sim, é importante que a gente ouça, que é para consubstanciar o trabalho do promotor de justiça que vai oferecer a denúncia posteriormente. Agora, óbvio, a gente respeita a privacidade da vítima, a gente não mostra a vítima, até em entrevistas, quando são casos de grande relevância, a vítima dá um depoimento se ela quiser, mas a imprensa toma cuidado de não identificar a vítima, porque, lógico, é uma violência que fere a família, fere a mulher enquanto pessoa. Então, muitas deixam de denunciar por causa desse motivo. Doutora, estamos em pleno momento de lutas sociais, a mulher busca sua valorização, seu empoderamento social. Que conselho a senhora deixaria, já que a gente está falando tanto da violência contra a mulher, contra o feminicídio? Bom, o conselho que eu deixo é que a mulher não sofra calada. Se ela está vivendo uma situação de violência, é importante ela denunciar. Como eu disse há pouco, a violência, às vezes, ela começa pequena, uma ameaça que não causa um dano físico, vai causar um dano psicológico. Mas essa violência, ela vai crescendo. É o que a gente vê diariamente na delegacia. Um crime que começa com uma ameaça, depois ele passa para uma agressão física, e sim, pode chegar a um feminicídio. Então, é importante que a mulher saiba do seu valor e denuncie, ela não aceite aquilo como um fardo. Eu estou aceitando isso porque a minha família, eu sou o esteio da minha família. Se eu me separar, meus filhos vão sofrer. Não, os filhos sofrem vendo a mãe deles sofrerem. Então, é importante a mulher se empoderar para denunciar e acabar com essa violência. Com certeza, a gente agradece os conhecimentos, doutora. E fica então os contatos para quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia, procurar uma orientação, é o número 180 ou 181. E se você gostou dessa entrevista, ou quiser também tirar alguma dúvida conosco, você pode enviar um WhatsApp para o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, delegada. O custo da cesta básica dos brasileiros teve redução em 17 capitais do Brasil. Foi isso que apontou o mais novo levantamento nacional da cesta básica de alimentos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O valor do conjunto de itens que compõem a cesta básica dos brasileiros caiu no mês passado em 17 capitais brasileiras. As maiores quedas ocorreram no Rio de Janeiro, Belém e Brasília. Já o aumento foi registrado na região nordeste do país, nos estados de Aracaju, Maceió e em Recife. Segundo estimativas, o salário mínimo ideal do brasileiro deveria ser de R$ 3.731,39 para a compra da cesta e para as despesas essenciais de uma família de quatro pessoas. Esse valor equivale a 3,98 vezes o mínimo em vigor. E agora vamos falar de trabalho infantil. Em 2016, na região norte, das 3 milhões de crianças entre 5 a 13 anos de idade, 1,56%, cerca de 47 mil, estavam em condições de trabalho infantil. E 41,5%, cerca de 1,24 milhões de crianças trabalhavam nos domicílios em cuidados de pessoas ou afazeres domésticos. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua na temática sobre trabalho infantil realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Norte e Nordeste são as regiões que apresentaram a maior proporção de crianças de 5 a 13 anos ocupadas. Já o trabalho entre as crianças de 14 a 17 anos foi proporcionalmente maior na região sul. E uma outra pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE apontou que as mulheres amapaenses recebem salários de até 9% maiores que os homens. A pesquisa levantada em 2016 e divulgada nesta semana mostra que entre a população ocupada no Amapá as mulheres receberam em média R$ 2.049,00 por mês em 2016. A média salarial foi 0,9% maior que a dos homens que receberam no ano passado R$ 2.030,00. Em 2016, segundo o Instituto, o mercado de trabalho amapaense era composto por pouco mais de 280 mil pessoas, com 14 anos ou mais, sendo que 58,4% dos postos de trabalho era de homens. A pesquisa indicou ainda que 1% dos trabalhadores amapaenses com os maiores rendimentos recebia R$ 18.344,00 em média, ou 25 vezes mais do que a metade com os menores rendimentos de trabalho, que foi de R$ 733,00. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é o 98802-3444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Esgoto Continua Contaminando o Rio Xingu. Os cuidados na gestação e a importância do pré-natal. No quadro Fazendo o Bem, vamos conhecer o trabalho da Casa do Pão. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de meio ambiente. Em Altamira, um esgoto continua contaminando o Rio Xingu, mesmo depois de muitas denúncias das pessoas. Esta semana, o Ibama se manifestou sobre a situação. No dia 7 de novembro, nossa equipe recebeu essa denúncia. Um morador indignado com despejo de esgoto no Rio Xingu, em um local bem próximo aos banistas. Na denúncia, ele deixava clara sua revolta com a situação. Está rodou insuportável, o pão de Altamira aceita calado. Para apurar a denúncia, nossa equipe esteve no local e ouviu frequentadores na praia e na orla. Depoimentos chocantes. Começa a escorrer o esgoto aqui 9 horas da manhã e foi parar 4 da tarde. Ninguém suporta a caatinga aqui. Fedendo, fedendo, fedendo. E corre aqui de manilha cheia. Fica difícil. Aqui o pessoal vem brincar aqui na praia, fica tudo difícil. A gente recebe aí e a água fica toda empancada aqui para cima. O que é crítico é para conviver com esses esgotos aqui. Feio, né? É triste. Somada à indignação dos moradores, vimos a preocupação daqueles que têm no Rio Xingu a única alternativa de lazer. Tem essa praia e depois se acabar isso aqui, como é que vai ser do pessoal? As imagens feitas pelo morador mostravam o esgoto sendo despejado no rio. Uma cena que muitos acreditavam que não viriam mais. Depois que o sistema de tratamento de esgoto fosse instalado. Mas apesar das promessas, o problema persiste. E agora, com um novo inconveniente, a estação de tratamento de esgoto. Construída para receber todo o esgoto da cidade, a obra teria sido mal calculada. E hoje, não estaria suportando tratar nem 60% do resíduo produzido pela cidade. E estaria despejando esgoto sem tratamento diretamente no rio. Como mostram essas imagens feitas na região da Prainha. Um mês depois desse flagrante, nossa equipe voltou ao local. E vejam o que encontramos. Apesar das promessas de resolver os problemas de vazamentos na tubulação que despeja o esgoto da estação de tratamento da Norte Energia aqui no rio Xingu, como vocês podem observar, o problema continua. Há alguns minutos, vários pontos de vazamento de esgoto eram identificados aqui. E toda essa área aqui estava coberta por uma espuma densa e branca. Isso sem falar no odor, que é sempre muito forte. A empresa não permite imagens internas da estação, nem registros de como o esgoto é tratado. E em nota, afirma que o resíduo despejado no rio Xingu não oferece risco à saúde das pessoas. Segundo a nota, a qualidade da água é periodicamente monitorada. E um estudo estaria sendo feito para resolver o problema do odor gerado no local. Nossa equipe entrou em contato com o Ibama, que informou através de nota que em abril deste ano, a empresa Norte Energia foi multada em mais de 7 milhões e meio de reais por ter descumprido com o prazo para a conclusão do sistema de saneamento básico de Altamira e a instalação das ligações intradomiciliares. Um novo prazo foi estabelecido para a empresa, dia 31 de outubro, que foi novamente descumprido. Por conta disso, o Ibama estaria analisando uma nova medida. Termina no dia 31 de dezembro o prazo para idosos que recebem o pagamento de prestação continuada se inscreverem no cadastro único do governo federal. Quem perder o prazo pode ter o benefício financeiro cancelado. O BPC é um auxílio pago e oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social de um salário mínimo mensal para idosos acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade com impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. De acordo com a coordenação da Central do Cadúnico em Belém, 24.041 idosos recebe o BPC na capital. Desses, a grande maioria, 21.316, ainda não fizeram a inclusão da família no cadúnico que termina no dia 31 de dezembro. Para não perder o benefício mensal, as famílias atendidas devem procurar um dos 12 Centros de Referência de Assistência Social, CRAS ou a Central de Cadastro Único em Belém, munidas dos documentos exigidos para inclusão de dados. Confira os documentos necessários. E agora nós vamos falar de trânsito. A Câmara Municipal de Belém aprovou, nesta terça-feira, mudanças nas concessões de funcionamento de novas empresas de ônibus aqui em Belém. A partir de agora, as empresas de ônibus vencedores de licitação para atuar em Belém terão tempo maior para operar no município. O projeto de lei estabelece contrato de 12 anos, seis a mais que o estabelecido anteriormente. Entretanto, elas terão que se adequar a novas mudanças. Além de maior tempo contratual, a empresa vencedora será obrigada a garantir ar-condicionado nos coletivos da capital paraense. Para o autor do projeto, a mudança beneficiará a população e trará melhorias no transporte público. Dos 35 vereadores, 20 parlamentares assinaram a solicitação que segue para a sanção do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Em novembro, foi comemorado o Dia Nacional da Prematuridade. O tema complexo é discutido por especialistas e muitas campanhas são difundidas para a conscientização sobre os cuidados na gestação e a importância do pré-natal. Em Altamira, o Hospital Regional vem fazendo esse trabalho há alguns anos e dentro dessa campanha surgiu um novo projeto, o Encontro da Prematuridade. Essas são as mãos que costuram o carinho e garantem o conforto para esses bebês tão pequenos. Eu achei muito interessante e comecei a montar as peças, as mantas, que é o material que eu fiz, os tapetes, né? E também as almofadas. É um trabalho, na verdade é um trabalho que dá muito trabalho, mas dá prazer também. É, deu muito trabalho, mas pra mim foi prazeroso. Foram quase 50 dias costurando de olho em cada detalhe, para que tudo ficasse perfeito. Afinal, as almofadas feitas aqui irão acomodar histórias de luta, como da jovem Jocilene Marques, mãe de um bebê prematuro. Aí ele ficou com problema de respiração. Aí agora não, agora ele já está, mas melhor já, eu me console. Há quase um mês no hospital, Jocilene foi surpreendida com a prematuridade já na primeira gestação. O susto trouxe muito medo no começo, mas os cuidados tomados pela equipe do hospital foram deixando a mãe do pequeno Jeremias bem mais tranquila e confiante no retorno para casa. Eles estão cuidando bem, eles cuidam bem, eles trocam as fraldas, sempre dão informação pra mim e do neném. Aí disseram que ele não vai custar muito mais lá no aparelho, porque ele já está esperando só ele. Já está ficando mais forte. Já, já está ficando mais forte. E aí a mãe fica mais tranquila, né? É, fica mais tranquila. Jocilene é uma das mães que irão participar do terceiro encontro de prematuros promovido pelo Hospital Público Regional da Transamazônica, que reúne pais em torno de um projeto maior, a vida dessas crianças. Estamos fazendo isso já, né? Alguns anos dentro da instituição, nós estamos procurando sempre manter esse contato com as mães, principalmente porque a maioria desses bebês ficaram conosco 30, 40, 60, até 90 dias, ou uma internação mais longa. Então, este vínculo é muito importante, tanto para o familiar, quanto para a mãe, quanto para o bebê, e para a equipe de enfermagem, equipe médica, equipe multidisciplinar, que vê o resultado do trabalho ao longo dos anos. É muito gostoso quando vem uma criança, né? Que nós cuidamos, pequenininha, prematura, e aí naquele momento o pai conta a história. Então, isso para nós é um momento muito agradável, é uma sensação gostosa de dever cumprido. Esse será o terceiro encontro de um evento que já reuniu histórias de mais de 500 crianças. São mães e pais que hoje curtem seus filhos, acompanham o seu desenvolvimento e curtem o crescimento de crianças que até bem pouco tempo lutavam pela vida, brigavam pelo direito de enfrentar mais um dia ao seu lado. Esse resultado do nosso trabalho, que é satisfatório, é poder ver uma criança que nasceu de 600 gramas, que aí perde ainda um pouco do peso e sai daqui, recebe alta para casa, e depois nesse encontro do prematuro a gente reencontra eles andando, tendo um bom desenvolvimento. Os pais também sempre, às vezes até convida a gente para aniversário de um ano, né? Forma de retribuição do bom atendimento. É muito satisfatório esse, na verdade, é o que nos motiva a cada dia mais fazer o melhor do nosso trabalho. Sempre ao lado do pequeno Jeremias, a jovem mãe está cada dia mais confiante. E daqui a alguns anos, mais uma criança estará correndo pelos jardins do hospital, para a alegria de todos. E veja agora como ficam os horários dos shoppings e supermercados e o comércio de Belém neste feriado. Amanhã as lojas do Centro Comercial de Belém abrirão de 8 da manhã até às 18 horas. Os supermercados da cidade vão abrir de 8 às 14. Já os supermercados da região metropolitana vão abrir em horário normal. O shopping da Avenida Centenário terá suas portas abertas de 11 da manhã às 21 horas. A praça de alimentação funciona de 11 às 22. Já no shopping que fica na BR-316, as lojas e a praça de alimentação abrirá de 11 às 21 horas. Nos shoppings do centro da cidade, da Avenida Augusto Montenegro e da Avenida Doca de Souza Franco, as lojas abrirão de 11 às 21 horas. A praça de alimentação fica aberta até às 22 e os cinemas funcionarão de acordo com a programação. Já o shopping localizado em Anandewa funciona de 10 às 22 horas. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. A segunda sexta-feira do mês será com sol forte e muito calor na cidade de Carutapera, interior do Maranhão. Durante a manhã, algumas nuvens devem aparecer no céu, mas nada que provoque chuvas. Essa previsão também se estende para o final de semana. A temperatura mínima para sexta-feira varia entre 25 e 32 graus. Para Lenker, no Baixo Amazonas, no estado do Pará, a previsão é de céu encoberto durante todo o dia. Essa previsão se estende até a segunda-feira, quando estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 27 e 36 graus. Já em Giparaná, no estado de Rondônia, sexta-feira também será de céu encoberto. Essa previsão se estende para o final de semana, quando devem ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente no sábado. A temperatura varia entre 26 e 34 graus. Para comemorar o Dia do Marinheiro, celebrado na próxima quarta-feira, dia 13, o Comando do 4º Distrito Naval preparou uma programação especial durante o mês de dezembro. Haverá ações em Belém, Santarém e breves. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, nos três municípios, a população poderá visitar navios da Marinha. Em breves, no Marajó, a visitação começa nesta quinta e vai até o domingo. Já em Santarém, no oeste do Pará, será na próxima semana, na terça e na quarta-feira. E aqui em Belém, a visitação já está ocorrendo e vai até o domingo, dia 10. Está sendo lá na escadinha da Estação das Docas, de 10 às 22 horas. Além disso, aqui na capital, a população também poderá conferir uma exposição, com uniformes e materiais da Marinha, no shopping que fica no bairro do Reduto. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Um presépio em seu lar. Você pode enviar sua foto para serem exibidas aqui no Nazaré Notícias. Faça foto do seu presépio aí em sua casa. Você e sua família, diante do símbolo do nascimento de Cristo. Envie sua foto com o presépio para o nosso WhatsApp, número é o 988023444. A foto será exibida durante o Nazaré Notícias. E hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido com pessoas idosas pela Casa do Pão, pertencente à paróquia São Francisco de Assis, situada no bairro de São Brás, aqui em Belém. Cerca de 370 idosos carentes são atendidos voluntariamente na entidade. Há quase 50 anos, a paróquia de São Francisco de Assis, no bairro de São Brás, atende idosos carentes da Grande Belém. De terça a sexta-feira, eles se encontram na Casa do Pão, pertencente à Igreja dos Capuchinhos. No local, diversos trabalhos sociais são realizados para atender a pessoa idosa. Nós trabalhamos aqui de terça a sexta-feira. No momento, nós temos 120 idosos cadastrados, que diariamente eles recebem. Café da manhã, mingau e o almoço. E durante a manhã, para eles não ficarem ansiosos, nós temos alguns projetos de faculdade. A fisioterapia, que dá um trabalho muito bom para eles. Enfim, a gente trabalha com muito amor, que é o que eles precisam. Amor e doação também, porque eles têm que se doar para eles, porque a maioria deles mora sós. Além da assistência alimentícia e de saúde, os idosos encontram na Casa do Pão a solidariedade. O que mais elas precisam é o carinho e a atenção, o acolhimento. Porque a gente sabe que o que elas passam em casa, muitas vezes, a gente nem imagina com a família. Principalmente esse pessoal, tem muitas pessoas viciadas em casa. Então, elas sofrem demais. E até, às vezes, chega a agressão física. E a gente tem que ficar de olho para poder tentar ajudar com assistente social, poder público, aquela coisa toda. Cerca de 250 pessoas são atendidas pela Casa do Pão. Aqui, elas contam com uma estrutura de acolhimento, atendimento médico e atividades lúdicas. Tudo isso para proporcionar mais qualidade de vida e dignidade à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social. Várias atividades fazem parte da rotina do espaço. Entre elas, o atendimento de fisioterapia. E em nosso estágio, a gente traz aqui educação em saúde para essas idosas, com a discussão de várias temáticas, como hoje a prevenção de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, temas que são importantes para elas compreenderem. E poderem estar modificando o hábito de vida para ter uma maior qualidade de vida. Dona Maria Bezerra, uma das atendidas, diz que se sente acolhida pela iniciativa. Na terça-feira, a gente tem a espiritualidade, né? E o exercício aí que a moça da universidade vem dar para a gente. A gente tem o café da manhã que a gente toma, a gente tem o almoço. E tem o pão que a gente leva para casa, né? Na quarta-feira, com o mingau. Aí tem dança também, quando não tem nada aqui, tem a dança. Aí tem uma sopa. Aí outras pessoas também, quando querem doar roupa, calçado. O que quiserem, eles trazem e a gente aceita. A gente é muito bem agraciado aqui na Casa do Pão, né? E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho